Fala galerinha, questãozinha de número 5 da Fundação Copi e Cola, a Fundação Carlos Chagas, vamos lá, de olho na tela. Galera, a questãozinha aí de número 5, uma questão, cargo de auditor fiscal FCC Cefaz Bahia. Ela diz o seguinte, os ministérios A, B e C do governo federal de determinado país foram fundidos em um só. Para o novo ministério foram alocados 300 assessores especiais, algum deles com passagens em mais de um desses três ministérios. Os que haviam em exatamente dois dentre os três ministérios eram 171. Os que haviam trabalhado nos três ministérios antigos eram 17. Os que haviam trabalhado apenas no ministério A eram 52. Os que haviam trabalhado no ministério B e no C eram 84. Enquanto os que haviam trabalhado no ministério A e no ministério C eram 64. E aí ele diz, o número total dos assessores que haviam trabalhado apenas no B ou apenas no C é igual a... Gente, perceba, o cara dá a quantidade que trabalham nos três ministérios, O cara dá quantos trabalham em dois, em exatamente dois, isso aí é um probleminha envolvendo conjuntos, tá? Um probleminha envolvendo três conjuntos aí, ó. Eu tenho o ministério A, B e C. Galera, esse tópico ele tá dentro da parte do raciocínio matemático. Então, vamos lá desenhar aqui, ó, as três bolotinhas, ó. Vamos desenhar as três bolotinhas, ó. Ministério A, Ministério B, Ministério C. Vamos lá. Sempre eu começo pela interseção dos três, beleza? Eu sei que nos três ministérios eu tenho 17. Então, eu já sei que aqui, galera, ó, é 17, beleza? Depois eu vou para as interseções duas a duas. Gente, ele disse aí na questão, ó, que no B e no C eu tenho 84. Ó, B e C seria essa região aqui, ó. No B e no C eu tenho 84. Só que perceba que aí dentro eu já tenho 17, né? Então, dos 84 eu já tenho 17. Então, quando você for botar essa região aqui, tem que tirar dos 17 que já tá aí dentro, né? Se você pegar aqui 84 menos 17, isso vai dar quanto, gente? Isso vai dar 67. Então, eu sei que aqui, ó, vale 67. Beleza? Joia! Ele diz assim, ó, os que haviam trabalhado apenas no A, 52, ó. Apenas A é essa região aqui, ó, 52. Beleza? Joia! E aí ele diz assim, ó, gente, ó, no A e no C, 64. Vamos olhar aqui, ó, no A e no C, ó, é isso aqui, ó. Então, ó, isso aqui é no A e no C. Tem que ter aí dentro 64, só que aí já tem 17, né? Então, quando eu for botar essa região, eu tenho que pegar os 64 e subtrair de 17. Isso vai dar quanto, gente? 47. Então, aqui, 47. Beleza? Tranquilo? Vamos lá! Vamos ver as informações que a gente ainda tem que utilizar. Galera, ele deu uma informação que foi o seguinte, ó, veja. Olha, os que haviam trabalhado em exatamente 2 dentre os 3 é 171. Gente, exatamente 2 dentre os 3, ó, é essa região e essa região. Tem que ter o todo 171, né? Somado com essa aqui também, né? Então, se eu somar essa região com essa, com essa, que é exatamente 2, né? Exatamente 2 dentre os 3 ministérios, tem que dar 171, ó. Vamos somar aqui. Aqui, já tem 47, 67. 7, 7, 14 vai a 1, na humildade, ó. 1 e 4, 5, 5, 6, 11. Já tem 114, né? Só que ao todo são 171. Vamos pegar aqui 171 e subtrair de 114. 11 menos 4 aqui dá 7. Aqui vai ficar quanto, gente? Vai ficar 5, tá? Então, eu já sei que aqui, ó, vai ser 50 e quanto, gente? E 7, beleza? E aí, gente, o que é que o problema, ele fala? Que eu tenho 300 assessores, o quê? Especiais, tá? Ele quer o número total dos assessores que haviam trabalhado apenas no B, que seria isso aqui, ó, ou apenas no C. Galera, se eu quero aqui, ó, essa região aqui, ó, mais essa região aqui, eu sei que a soma de todo mundo tem que dar 300. Tem que dar 300. E aí, o que é que você vai fazer, ó? Vamos somar aqui pra ver quanto tem aí dentro, ó. Tô fazendo na humildade, ó. A gente já tem 52, 57, 47, 17 e 67. 2 mais 7, 9, 16, 23, 30. Vai a 3. 3 e 5, 8 e 5, 13, 17, 18 com 6, 24. Ó, somando tudo, 240. Então, tá faltando aqui pra essas duas regiões, ó, porque o que é que ele tá falando? Quantos haviam trabalhado apenas no B ou apenas no C? O ou é soma, então ele quer que você some o que tá nessa região mais o que tá nessa. Pô, se ao todo são 300 e eu já tenho 240, tá faltando quanto nessas duas regiões? 60, ó. 60 aí, galera, ó. Letra o quê, gente? B de bola. Gente, procurei fazer essa questão. Eu poderia botar um outro raciocínio muito mais rápido, mas qual é a ideia aqui? Qual é a ideia? A ideia é que você entenda. Se você perceber essa questão de conjuntos, ela é uma questão que é mais interpretação. Tranquilo, galera? Por aqui ficamos. Um beijo. Estamos juntos.